Olá a todos, sou o pessoal Ferreira e neste vídeo vou-vos explicar como se instala o emulador MAM. Sigla que significa Multiple Arcade Machine Emulator. É um emulador que permite as pessoas jogarem mais de 35 mil jogos de mercado. Que são jogos que punham as moedinhas para jogar. Mas claro está, nem todos estes jogos estão no public domain. Quer dizer que nem todos estes jogos já são gratuitos hoje em dia. Por isso, se vocês gostarem realmente muito de um jogo, comprem um jogo. Há jogos destes que são vendidos em placas antigas que eram colocadas nas máquinas de jogos. Vocês podem comprar para coleção. E até há máquinas de jogos que usavam uma consola chamada Neo Geo. Que é tipo uma Mega Drive por exemplo. E vocês podem comprar a consola ou comprem jogos. Tudo isso é muito barato hoje em dia. E não só ficam com uma coleção muito bonita. Como ao mesmo tempo vos dá o direito de ter estes jogos em casa. E jogá-los a vida toda sempre que quiserem. Legalmente, mesmo no emulador. Porque se tiverem a ROM comprada. Se tiverem o original. Podem jogar isto no emulador a vida toda. Ok? E assim também estão a ajudar estas marcas. Porque marcas que fazem jogos muito bonitos. Merecem que nós paguemos por elas. E hoje em dia está tudo tão barato. Que o meu objetivo não é incentivar a pirateria. Mas sim mostrar-vos jogos muito giros. Que vocês podem vir a comprar. Seja aqui, seja nas consolas. E vocês hoje em dia já estão tudo tão barato. Que vocês podem ter uma coleção muito bonita de jogos. E o meu objetivo é misturar-vos que os jogos é que são. Eu pessoalmente até tenho uma coleção de. Não seja computadores antigos. Como Comodores Amigas, PCs, Spectrum. Mas até consolas. Tenho montes de jogos originais. Para PCs. Para consolas. Para tudo. E posso jogar estes jogos no emulador. Porque eu tenho os originais. E a minha coleção será cada vez maior no futuro. Um dia até vos gosto no vídeo da minha coleção. E com remédio-nos a fazer o mesmo. Quando gostem mesmo de um jogo, comprem-no. Vamos agora em mudouro. Pois bem. Temos de ir em primeiro lugar. Ao Google. E procuram por MamDev. Tudo junto. Quando procuram por MamDev. E encontraram um site que é o MamDev.org. E a este site deve ir. Não instalem mais nada de lado nenhum. Porque é este aqui que vos importa. O resto não sabem se em vir. Se não tem. Para vocês abrirem este site. Vão ver que tem três opções. Podem instalar no Windows. Para o Linux. Ou para o Apple. Não é? E se carregarem por exemplo. Neste caso no Windows. É um exemplo. Vocês podem escolher entre instalar a versão 32 bits e 64 bits. Escolham qualquer uma delas. E o cheiro começará a ser sacado. Eu neste caso vou cancelar o download. Porque eu já tenho o fecheiro. Ok? Já tenho o fecheiro. Vamos lá a pasta. Para vos mostrar. O que é que eu. Instalei. Pronto. O fecheiro está aqui. E eu. Se cargar neste fecheiro. Ele vai simplesmente abrir. Um. Um auto. Um zip autoextraível. Executável. Vocês nunca devem sacar. Executáveis de lado nenhum. Os fecheiros de SXE. Só fecheiros desipados. Mas neste caso. Como o site é de confiança. Podem confiar nele. Depois podem escolher o que alguém querem instalar. Eu neste caso. Eu. Instalaria nisto. Colocaria aqui. MAM200. Porquê? Que era para instalar nesta pasta. Ao fazer isto. Eu iria extrair. E instalar tudo na pasta. Porquê que eu instalei nesta pasta. Já irei explicar mais tarde. Em primeiro lugar. Entrando na pasta. Vocês vão ter já tudo. Tudo sacado. E já podem correr o MAM.TXE. Este MAM.TXE. Depois podem fazer o botão direito do rato. Em cima dele. Quando eles tiverem executar. E adicionar a barra. Para poderem arrancar. Se quiserem. Pelo link. Claro que está. Quando eu arranco este cheiro. Eu por defeito. Não vinha tão bonito. Eu vou explicar como é que ele vinha. Em primeiro lugar. Eu. Eu. Fiz aqui uma coisa. Eu vinha desta maneira. Vou abrir. Quando vocês abrem. Em primeiro lugar. Eu tenho de vos ensinar a configurar isto. Mas antes de vos ensinar a configurar. Deixem-me explicar-vos que. Este MAM.TXE. Está preparado para. Como vocês podem ver aqui em cima. 35.253 ROMs. Já. Mas estes. Não estão aqui. Se vocês carregarem. Uma ROM. O que é que vos vai aparecer. Vai aparecer algo assim. Eu vou carregar aqui. Numa do Street Fighter. E vai dar um alerta. A dizer. Não foram encontradas as ROMs. Ok. Para vocês terem as ROMs. Bem. Configuradas. Em primeiro lugar. Têm de as sacar. Antes de vos ensinar a jogar a isto. Eu vou vos ensinar. Onde podem sacar isto. Estamos lá ao browser. E no browser. Em primeiro lugar. Tem de explicar o que é uma ROM. ROM vem de. Read Only Memory. Normalmente eram chips. Que eram apenas. Memória de leitura. Não podiam ser gravados. Onde vinham. O software dos jogos. E que faziam os jogos funcionar. Na realidade. A maioria das vezes. Eram. App ROMs. Erasable. Programable. Read Only Memory. Ou seja. Era memória. Programável. E apagável. De ROMs. Nós. Tirávamos. Uma coisinha. Um autocuant daquilo. E fazíamos uma. Ultravioleta. E limpávamos a memória. Depois programávamos outra vez. Mas isto não importa. Eram memórias ROMs. Só que. Quando vocês sacam a ROM de um jogo. No fundo. Estão sacar várias ROMs. Vários fecheiros. Que vêm dentro de um fecheiro. Ou seja. Há fecheiros zip. Que têm várias ROMs lá dentro. Mas. Nós não dizemos que vamos sacar as ROMs do jogo X. Nós dizemos apenas. Vou sacar a ROM do jogo X. A ROM para nós. É o fecheiro. Tem lá as ROMs todas dentro. Só que nós chamamos ROM ao fecheiro. Porque nos dá jeito. Eu neste caso. Procurei. Liquid Kids. Mam ROM. Procurei Liquid Kids. Porquê? Porque eu não gosto de meter as ROMs todas. Porque. Eu devo alertar-vos. Nem todas as ROMs. São do domínio público. Hoje em dia. Há umas ROMs. São do domínio público. Quer dizer. Que passado X anos do jogo existir. Ou da empresa ter ido à falência. Ou porque a empresa decide tornar o jogo gratuito. O jogo passa a ser gratuito. E as pessoas podem usar à vontade do jogo. E partilhá-lo. Etc. Há outras empresas que deixam que as pessoas difundam os jogos. E partidem. Mas não são ainda do domínio público. E depois há aquelas empresas. Cujos jogos não são do domínio público. E elas também não querem que seja. Como a Nintendo. Etc. Pronto. Por isso. Eu prefiro não ter trinta e tal mil ROMs na máquina. Eu. Como é tão fácil. Sacar de internet. ROMs hoje em dia. Quando não pudesse jogar. Ou eu jogo online. Cassetes que estejam a jogar online. Ou eu. Simplesmente. Neste caso. Para vos mostrar. Eu saco a ROM. Jogo. E depois apago. E pronto. Eu nunca tenho uma ROM no disco. Eu prefiro estar assim. Não ter nada. Pronto. Fica ao vosso critério. Agora. Vocês podem sacar uma ROM individualmente. Como eu fiz. Eu procuro ROM. Há vários sites. Como emuparadise.me. Agora não está a funcionar. Ocule ROMs. Etc. Quando sacarem ROMs. Saquem fecheiros zipados. Nunca saquem nada executável. Que não sabem se tem spyware ou vírus. Podem sacar também ROMs sets. Uma ROM set pode ter até trinta e tal mil jogos. Há ROM sets. Ou seja. Sets de ROMs. Que tem trinta e cinco mil ROMs. Hã? Há set gigantescos. Agora é assim. O problema é que. Uma set pode funcionar para. Um MAM. Versão 151. Mas não funcionar para o MAM. Versão 200. Que é mais recente. Resultado. Ou seja. Está com o MAM. Mais recente. Que é o 200. E. A ROM não funciona. E descobrem só. Uma ROM que funciona para o MAM. 181. Resultado. Tentar instalar o MAM. Versão. 181. Porque no site do MAM. Podem sacar versões anteriores. E sacam o MAM. 181. Só para poder jogar aquele jogo. Que. O que vocês têm. Só dá para o MAM. 181. É por isso que. Por exemplo. Vocês podem ter aqui. Por exemplo. O MAM. 200. O MAM. 181. Etc. E porquê que as ROMs deixam de funcionar? Porque. Originalmente. Quem tinha estas ROMs. Os donos das ROMs. Copiaram as ROMs. E mandaram para a internet. Só que. Ao fazer isto. Havia vários chips. Nas placas. Etc. Que eles não copiaram. Tinham informações como as paletes de cores. Etc. E isso ficou um bocado perdido. Resultado. Muitas ROMs. Partilhavam. Entre elas. As paletes de cor. Etc. Mas não eram bem as reais. À medida que. Se vão encontrando. Essas paletes de cores. Outros chips. Outras informações. A MAM. Deixa de. Fazer com que esses jogos. Usem. Informação de outros chips. E de outras coisas. E passem a usar. A informação que traziam de origem. As suas próprias paletes. Etc. E por isso. Os MAMs mais recentes. Já não aceitam ROMs antigas. Não é? Porque. As consideram incompletas. E aceitam só ROMs. Que estejam. Preparadas. Para o novo MAM. Por isso. É que podem encontrar ROMs. Que funcionam no 150. E não no 170. Outras funcionam no 170. Mas não no 200. Etc. Por isso. Há uma solução simples. Vocês. Quando instala uma versão recente. Tipo 200. Se esperarem os dias. Há de aparecer. Alguém. Que lança. A ROM 7. De 35 mil jogos. Para o MAM 200. Ou então. Se tem por exemplo. Uma ROM 7. De. Para o MAM 799. Vocês sacam aqui. Um update pack. O update pack. É um pack. Que traz apenas. As ROMs. Que deixarão de funcionar. Entre o 129 e o 200. E vocês sacam. Essas ROMs. Colocam na pasta. Sobre as outras. Subscrevem. E passam a ter as ROMs. Todas atualizadas. Em vez de estar sacando. Números 35 mil. Lembrem-se que. Se andam também. Com 35 mil ROMs. No disco. Que de certeza. Que não têm. Os 35 mil originais. Vocês estarão ilegais. Por isso. Pensem bem. Se querem andar com. 35 mil ROMs. Sempre atualizados no disco. Fica o vosso critério. Não importa. Quer tenham sacado. Muitas ROMs. Quer não. As vossas ROMs. Já estarão aqui nas pastas. Ok. Eu pus aqui as ROMs. Nesta pasta. Vocês podem colocar as ROMs. Na pasta onde vocês quiserem. Agora. A questão é. Nós no MAM. Nós no MAM. Eu costumo sacar. Como posso ter várias pastas diferentes. Com MAMs diferentes. Eu costumo pôr. Uma pasta com os ROMs em separado. E. Uso. O MAM noutra pasta. Se vocês quiserem. Podem. Em vez disso. Para não estarem a configurar nada. Podem. Por isso. Simplesmente. Na pasta ROMs. Do MAM. Só vão usar o MAM. Podem pôr na pasta ROMs. Do MAM. Aqui o fecheiro. E ele funciona. Ok. É um fecheiro executável. Eu vou vos mostrar. Que eu há bocado saquei 30 mil ROMs. Só para vos mostrar. Como é que são. Me 30 mil ROMs. Que depois quero apagar isto. Que eu nunca. Estava com espaço de um disco. E eu não quero tanta ROM. Mas por exemplo. Um ROM. Uma ROM é isto. São fecheiros executáveis. Peço desculpa. São fecheiros zipados. E cada fecheiro zipado. Pode ter várias ROMs dentro. Isto aqui é muito pequenininho. Não deve ter nada de especial dentro. E reparem que há jogos. Tinham ROMs de 21 CAPs. Ou seja. Parecem quase autenticos espétalos. Estão a ver. Tem ali 4 binários. E isto era. Este fecheiro inteiro. Com as coisas todas. É considerado uma ROM. Nós chamamos uma ROM. Agora. Vocês têm aqui. Um MAM 200. Que é o que eu instalei. Tendo já. A pasta. Instalada. Vocês. Está na altura. De correr. O MAM. Vocês vão executar. O MAM. EXE. Que é o MAM. Executável. E. Vai-vos aparecer. Então. A janela do MAM. Que é extremamente bonita. Pode-vos aparecer. InfoScreen. Eu coloquei. Sem ser. InfoScreen. Por uma razão simples. Porque eu. Como estou a usar. Um software. De gravação. De vídeo. Do ecrã. Eu quero que. Esteja. Em janela. Porque senão. Tem problemas. Com este software. Se for gravar. Em fullScreen. Porque ele só aceita. Gravações. Coisas. Que vão base. Em OpenGL. Etc. Não vou apenas explicar. Pronto. Tenho aqui o Liquid Kids. Ok. Eu. Tenho de configurar. A pasta das ROMs. Vocês veem aqui. Configure Options. Se puser uma ROM. Dentro da pasta ROMs. E tal. Vai funcionar bem. Se não. Tenho de carregar aqui. Configure Directories. Vão escolher ROMs. Dois cliques. Não é. E vão fazer. Vocês vão ver. No inicio. Só uma pasta. A dizer ROMs. Vocês vão escolher. Add Folder. Vão escolher. Esta vossa pasta. Neste caso. A minha foi esta. Depois fazem Add. E aparece aqui. A pasta. Que vocês escolhem. Mais uma velha. Que diz ROMs. Ok. Essa velha. Que diz ROMs. Como vocês não vão usar. Vocês depois. Carregam em Remove Folder. Depois carregam na ROMs. E elas aparecem. Ficam só com uma. Que é a que vocês têm. Ok. No fim. Vocês vão ter aqui. Apenas a pasta ROMs. Que já vinha por defeito. Se lá vão por dentro. Ou então. Acabam aqui. Com a pasta. Que vocês escolheram. Que é a vossa. Depois vocês voltam. Ao menu inicial. Aqui não vão escolher mais nada. Está tudo bem. Vamos só fazer. Return ao menu inicial. As video options. Vocês podem escolher. Aqui muitas coisas. Triple buffering. Etc. Etc. Aqui window mode. Se tiver off. Eu abro em blue screen. Se tiver on. Abro em modo de janelas. Que é o que eu quero neste momento. Vou fazer return. Sound options. Não vale a pena mexer. Etc. Etc. Aqui muita coisa. Frame skip. Essa máquina foi muito enta. Que era aquele salto. X frames. Mas eu acho que mais ao jogo ser lento. E tal. Aos frames todos. Aqui eu andar aos saltos. Que eu não gosto disso. Tem aqui muita opção. Que eu não vos vou explicar. Artworks. Vezels. Etc. Vocês na net pesquisam isso. Que eu não quero ficar sem vós. E não quero fazer um video de duas horas. No fim. Vão fazer save configuration. E ela fica saved. Como a pasta das LOM já estará configurada. O MAM depois vai reiniciar. Como vocês viram. E como a pasta depois já estará configurada. Eu já posso escolher o jogo. Carregar Neo. No enter. Ops. Onde é que eu carreguei. Street Fighter. E o jogo arranca. E vocês vão ver o jogo arrancar. E vocês podem carregar no 6 várias vezes. Que é para pôr moedas. E carregam no 1. Que é para começar o jogo. O problema é que vocês vão ver. Que o jogo está muito pixelizado. Já repararam não já. Eu vou parar. Os pixels notam-se muito. O que é que isto acontece. Eu já vos vou explicar. Em primeiro lugar. Eu vou sair daqui. E vou vos mostrar. Como é que o jogo é na realidade. Vou fechar isto. Vou fechar isto. E vou. A pasta outra vez. Eu não tinha os jogos. Vou fechar aqui o MAM. E cá estou eu. Na pasta. Aqui vou alterar uma pequena coisa. E agora vou secar o MAM. E vou vos mostrar. Como é que o jogo é na realidade. Já entrou. Vamos agora chamar o Liquid Kids. E vão ver que na realidade. E vão ver que na realidade. É pixelizado. Porque como vocês viram o jogo arrancar. Eu disse uns 300 e tal de largura. Pixels por 200 e tal de altura. O meu monitor tem 1376 no meu LCD por 768. Se eu for por os pixels tal e qual como são. Eu vou aqui as opções de vídeo. Se eu fizer aqui isto. Na realidade. É isto. Na realidade. O jogo. É isto. Vocês estão aqui vendo. Na parte de metade de baixo. Só que. O meu monitor. Como tem 3 vezes mais de largura. E 2 ou 3 vezes mais de altura. O. Não precisa ter isto tudo. Não é. Se eu tenho o 320. O meu monitor. É de 1300 e tal. Eu posso usar 4 vezes. 4 pixels de largura. Por cada pixel que aqui está. Por isso o que eu faço é. De origem. Eu é isto. Tal e qual como está. Agora. Acontece uma coisa. Acontece que. Tanto nos spectrums. Como até nos comodores amigas. Que nós ligámos na televisão. Tinha resoluções. E parecidas com esta. Ou ainda mais baixas. E. Fica. Parecia muito melhor. E nas máquinas de videojogos. Tinham estas resoluções assim. Também. E também parecia muito melhor. E. Os computadores. Pessoais. Tinham estas resoluções. Com estes pixels. E pareciam assim. Quadrados. Como aqui estão. Resultato. Nós com o mesmo número de pixels. Nos PCs. Achávamos aquilo horrível. Como está aqui neste momento. Tudo pixelizado. Enquanto nos comodores amigas. As máquinas de jogos. E até as spectrums. As televisões e tudo. Parecia tudo mais bem feito. Porquê que isto acontece. Eu. É muito. É muito. É porque. Tanto os spectrums. Com os comodores amigas. Com as máquinas de jogos. Chegavam na televisão. Porque as máquinas de jogos da arcada. Tinham. Tubos de raios catódicos. Os CRTs. Televisões. Dentro das máquinas. Não é. Estão a ver. E as televisões. Não tinham tanta. Qualidade. Definição. E por isso. A imagem aparecia. Em primeiro lugar. Desfocada. E em segundo lugar. Com scanlines. E como acontecia isso. Ficava tudo. Muito mais giro. E não só. E a imagem era. Estendida. Para o ecrã da televisão. Ou seja. Em primeiro lugar. O que acontecia. Era isto. Em primeiro lugar. Nós tínhamos isto. Desta forma. Era um bocadinho. Destendido. Estão a ver. E isto não chega. Eu agora vou-vos mostrar. O que é que acontece. Eu vou sair daqui. Vou voltar à pasta. E vamos lá. Configurar isto. Para que em primeiro lugar. Esteja. Com mais definição. E vou pôr também. O Mortal Kombat. Para vocês verem. Dois. Exemplos. De como isto melhora muito. Após nós colocarmos. Estes efeitos. Para imitar as televisões. Se forem a ver. O Mortal Kombat. Já tinha 400 de largura. Por 254 de altura. Quer dizer. Que o meu monitor. Ina aguenta. Fazer com que. Cada pixel disto. Passe até. 3 pixels de largura. E 3 de altura. Estão a ver. Nós em primeiro lugar. Devemos pôr. A largura. Assim. Para estar mais largo. Porque de origem. Ela é isto. Estão a ver. 4 por 3. Mas. Estendido. Fica um bocadinho melhor. Mas não chega. Vamos já sair daqui. E vamos configurar isto. Para ficar mais bonito. E depois. No fim. Já vos vou explicar. Porque é que isto. Acontece. Com os scanlines. Etc. De novo. Na pasta do MAM. Vamos editar o MAM. Continue. Em primeiro lugar. Vamos a opção. Ou seja. Vocês não precisam dir. Porque por defeito. Ela já vem com esta opção. Ok. Eu é que eu desliguei. Para vocês verem. Como é que isto ficava. E vou agora. Iniciar o MAM. Novamente. E vocês irão ver. Que. O MAM. Depois de iniciado. Já vai ter os pixels. Todos mais disfarçadinhos. Vou carregar no Mortal Kombat. E vão ver. Que. Já vai estar mais bonito. Vem. Os pixels. Já estão ligeiramente disfarçados. Estão a ver. Já é uma ajuda. Mas isto ainda não está. Não está perfeito. Vou-vos mostrar. Então. O Liquid Kids. Que era aquele que se notava bastante. Os pixels. Que até assustava. Vamos a ver. Como é que isso fica. Já está a arrancar. Eu carreguei. Mas. Vamos a ver. Notam. Já está um bocadinho melhor. Um bocadinho melhor. Está um bocadinho melhor. Estão a ver. Mas mesmo assim. Não chega. Isto é o efeito de desfocagem. Vamos já sair. Porque isto tem tudo a ver com. Isto é. Explica-se através da interpolação. O efeito de interpolação. Etc. Nós usamos scanlines. E ao mesmo tempo interpola-mos. Porque. Como estamos a fazer. Com que cada pixel. Passe a ter dois ou três. Aliás. Três ou quatro pixels de largura. E os três da altura. Eu ao fazer isso. Vai fazer interpolação. Vai fazer com que haja. Um pixel. Ao ser aumentado. Vai tentar arredondar. Os cantos. Etc. E certos. Para tentar fazer com que isto. Fique com mais qualidade. Eu explico isto. Num vídeo. Cada apareceu no canto superior direito. Se vocês forem ver. E nesse vídeo. Eu explico. O que é que é interpolação. Os scanlines. Porquê que antigamente. As coisas pareciam mais bonitas. Etc. Se nós formos aqui. Desculpem-me a estar a escrever. Ao mesmo tempo. Porque eu consigo fazer. Para as coisas ao mesmo tempo. Não tem problema. Vocês aqui no mam.ini. Vocês procuram uma opção. Que é o. Effect. E escrevem. Scanlines. Em vez do none. Em vez do none. Que isto antes tinha aqui. O none. Vocês em vez disto. Vão pôr scanlines. Ok. Vão gravar. Vão fechar. E vamos arrancar novamente. O mam.exe. E vamos lá ver. O que é que vai acontecer. É que. Assim que entra. Eu vou arrancar o liquid kit. E vocês vão ver. O patinho feio. Se tornou. Um bonito cisne. Estão a ver. Que ele se tornou. Um bonito cisne. Não é. Está muito mais bonito. Eu vou carregar aqui. Nas moedas. Vejam bem. O simples facto. De termos. Estas scanlines. A interromper os pixels. Faz com que fique tudo. Muito mais bonito. Imaginem que. Por exemplo. Onde tinham. 3 pixels. Imaginem que passam a ter. Por exemplo. 2 pixels. E uma linha escura. Que é a scanline. Ou imaginem que passam a ter. Um pixel. E meio. Normal. E um pixel e meio escuro. Ou seja. O pixel do meio. É uma mistura entre o pixel. E o escuro. E depois é só o escuro. Que é a scanline. O que quer que seja. Vocês vão ver. Que fica tudo. Muito mais bonito. Em vez de serem quadrados. Enormes. Passa a ter tudo. Um efeito. Que parece que está. Com muito mais resolução. E era isto que acontecia. Antigamente. Antigamente. Tanto os spectrums. Como especialmente. Os comodores amigas. E os. As máquinas de jogos. Como estavam. A ser vistos. Em televisões. Em tubos raios catódicos. Os subs. Tinham esta. Esta desfocagem. De pixels. E ao mesmo tempo. Estas scanlines. E. As coisas pareciam. Ficavam com uma qualidade. Muito. Mas mesmo. Muito melhor. E claro. Eu tenho uns. As configurações. Ainda melhores. Vocês podem desfocar. Um bocadinho mais. Um bocadinho menos. Podem usar vários efeitos. Podem usar scanlines. Há muitas coisas. Vocês podem usar. Para por isto. Ainda mais bonito. E perfeito. Eu aqui. Só vou dar um exemplo. Muito simples. Mas. Vocês só tem de ter. Por defeito. Já vem com o filtro. Em um. O efecto. Tem de pôr scanlines. E tem de pôr isto. Com o ecrã mais largo. E agora. Vou vos mostrar. Como é que fica. O mortal kombat. Vou sair daqui. E. Vou mostrar-vos. O mortal kombat. Para vocês verem. Este. Aqui é o outro. Patinho feio. Como é que agora. Ficou. Neste. Notava-se. Mesmo os pixels. Ali. Os quadrados. Horríveis. E vocês vão ver. Como é que. Então. Eu carrei no enter. Ah. Ok. Handheld. Não é este que eu quero. Sacar. O que eu quero sacar é outro. Vamos ver. Como é que isto ficou. Ok. Para já. Eu já vos expliquei. Que. Vocês. Entre ter isto. Assim. Ou assim. Vejam bem. Se ficar assim. Vejam bem. Como já está. Muito. Mas mesmo. Muito melhor. Vejam bem. Qualidade disto. Mas eu vou por assim. Um bocadinho esticado. Pronto. Mas vejam bem. Qualidade que isto já tem. Vou por as moedas. E agora. Vou carregar. One player. Vejam bem. A qualidade disto. Parece a mesma coisa. Não parece. E ainda dá para aumentar. Dá para melhorar um bocadinho. Dá para por. Podem mexer com o brilho. Com a desfocagem. Com a interpoação. Podem mexer com as scanlines. Estar um bocadinho mais escuras. Maiores. Ou mais. Desaparecidas. Ou menores. Dá para fazer mil e uma coisas disto. Mas eu não vos posso explicar. Só não saímos daqui. E como podem ver. Há uma grande diferença. Entre isto. Com. Estes efeitos. Para disfarçar. Vigigar uma divisão. E o que isto era antes. Que era. Que era uma coisa muito imbútuo. Os pixels todos visíveis. E há uma mesmo. Uma grande diferença. Disto. E agora. Eu acho que vocês já perceberam também. Porquê que antigamente. O Commodore Amiga. Tinha uma baixa resolução. Tal como as máquinas de jogos. Tinha uma baixa resolução. E parecia tudo. Tão espetacular. E. E. Ao mesmo tempo. Vocês. Hã. O. Por exemplo. Ops. Eu vou sair daqui. Eu só quero acabar com o Scorpion. E acabou. Epá. Está-se a defender. Está-se a defender. Fim de manhã. Acabou. Pronto. Eu vou sair. Eu não jogo isto há uns 20 anos. Eu jogava muito isto todos os dias no PC. Mas viram bem. A diferença de qualidade. Epá. É mesmo fenomenal. Epá. Tipo. Já perceberam o que é que é. Em primeiro lugar. Eu também. Já agora. Vou aproveitar. Para. Para. Vos. Explicar. O. O que é que eram os Scanlines. Eu vou voltar aqui ao browser. Aqui no browser. Vocês. Podem. Ver. Pesquisa por CRT Scanlines. Que é. Catalog Ray Tubes. Scanlines. Não é. Vocês. Podem ver aqui. O. Tio Patinhas também. E que o. Soldado do Metal Slug. Etc. Estão todos. Com a imagem. Com várias Scanlines. Que parece que está aqui tudo. Está assim não é. Vejam aqui. Um. CRT de baixa qualidade. Tem os riscos. E o CRT de baixa qualidade. Já. Tem o. Tem aqui os riscos na mesma. Mas as Scanlines. Não se faltam tanto. Isto são Scanlines. Um bocadinho mais desaparecidas. Ok. Vocês. Podem desaparecer as Scanlines. Fazia desaparecer um bocadinho. Ao ponto de aqui ficar. Um bocadinho mais disfarçado. Ou seja. Onde podem fazer muitas coisas. Isto aqui. É mais um efeito tipo. Chamado Matrix. Em alguns sítios. Um efeito Matrix. Aqui podem ver. Um tal rato. Como é que era composto. Um CRT. Um CRT. Tinha vários pontinhos destes. Que tinham três cores. Que era o RGB. O vermelho. O verde. O azul. E. Não são as cores primárias. Ao contrário do que possam pensar. Porque nós descobrimos que. Em aparelhos eoétricos. Na luz. Eoétrica. Tipo. Televisões. Ecrãs. Etc. Nós para criarmos as cores. É melhor usarmos o verde. Em vez do amarelo. E de resto é parecido. A mistura das cores. Nós conseguimos criar todas as outras. Através do verde. Fazemos um processo parecido. Só que em vez de usarmos o amarelo. Usamos o verde. E misturando essas cores. Conseguimos criar todas as outras cores. Por exemplo. Nós com. Um byte. Temos de segura seis cores. Mas nós. Com dois bytes inteiros. Ou três bytes inteiros. Nós já podemos vir a ter coisas. Com 16 milhões de cores. Criadas a partir de três únicas cores. Que é o RGB. Nas impressoras ao contrário. Nas impressoras. Misturam-se três cores distintas. Que não é o RGB. Nem o RA. Aliás. O RY. A B. São outras cores distintas. E ao contrário. Ao misturando as cores. Ganham tonalidades mais escuras. Nas televisões ao contrário das impressoras. Misturando as cores. Ganham-se tonalidades cada vez mais claras. E o máximo. Nas impressoras. Aqui temos o tudo junto. Para dar um preto. E aqui tudo junto. Para dar o branco. Que é o mais claro que há. Só que não se usa o amarelo. Usa-se o verde. Pronto. Mas eram estes. Estes pontinhos. E na televisão. Isto aparecia. As televisões antigas. Com o que é os riscos. E nas televisões antigas. Apareciam estes pontinhos. Mas separados. Com o que é os riscos. No meio. Ou então com estes efeitos de matriz. Ok. E nas máquinas de jogos. Tinham os tubos de raios católicos. Mais rascas possíveis. E as scanlines. Eram mesmo gigantescas. Já perceberam porque é que. Os jogos do Commodore Amiga. E das máquinas de jogos. Tinham resoluções. Ou tão baixas. Ou quase tão baixas. Ou ainda mais baixas. Do que os jogos do PC. Os PCs antigos. E nos jogos do PC. Aparecia tudo aos quadradinhos. E neles aparecia tudo. Espetacular. É a causa disto. É desfocagem. É esticar o ecrã. É as scanlines. Etc. E como vocês viram. Eu colocando aqui as scanlines. E tudo desfocado. E com estes efeitos todos. Ficou espetacular. Vocês neste momento. Já sabem como é que isto funciona. O que é que as scanlines fazem. O desfocagem. Este efeito. Já perceberam. Como é que se. Sacam roms. Como é que se instala o emulador. Como é que se usa isto. Ah. Tem de explicar também. A configuração das teclas. Vocês têm de escolher. Input. Quando é o input general. Quando escolhem os controles do player 1. Vocês carregam por exemplo. No enter. Em cada um deles. E carregam na tecla que querem usar. E ao fazerem isto. É o. Aqui tem de configurar. O up down. Left. Right. Ah. E depois. E também. O botão 1. 2. 3. Pelo menos. Os jogos. E configurando isto. Isto vai ser usado em todos. Mas mesmo todos. Os jogos. Só que. Em casos específicos. Vocês. Num jogo em específico. Podem fazer. Escolher isto. Que. Neste caso. O input. Diz machine. Neste caso. Eu vou editar. Imaginem que aqui. Eu preciso do botão 3. Imaginem que eu precisava do botão 3. Para saltar. Como acontece em alguns jogos. O que é que eu ia fazer. Eu neste caso. Eu iria. Sei lá. Eu ia. Fazer com que. O botão 3. Fosse. A tecla parecida. Eu carregava no botão 3. E a tecla ia parecida. Isto explica-se melhor. É num jogo. Que eu vos vou mostrar. Aqui. Podem configurar. As teclas. Quando configuram. No general. É igual. Para todos os jogos. E se depois. Quando fazem. Diz machine. A tecla é configurada. Para um jogo em específico. Esta aqui. Que eu vos estou a mostrar. O input. Diz machine. É diferente. Estão a ver. Eu aqui. Tive de escolher. Ah. Está aqui. O. No button 1. E o button 2. O button 2. Era para saltar. E para mim. Dá mais jeito. De saltar com a tecla para cima. Por isso. Eu pus o button 2. Como para cima. Estão a perceber. Neste jogo em específico. É diferente dos outros. Agora. Além de poderem configurar. As teclas. Tudo igual. Ou específico. A cada jogo. Vocês depois. Têm aquelas coisas. Que já vos mostrei. Não preciso explicar. Mais nada. Sobre isto. Já vos expliquei. Tudo isto. Bem. Não posso esquecer. De vos avisar. Também uma coisa. Estas máquinas. Vocês carregam. Na tecla tab. E vão aqui. Uma coisa. Que é. Deep switches. Em primeiro lugar. Deixem-me lá. Deixem-me lá. Apanhar estes prémios. Para não perder. Ok. Pronto. Vocês vão aqui. A tecla do. Deep switches. E. Que é a tecla tab. Não é. E nos deep switches. Podem ver. Para já. Flip screen. Isto acontecia. Quando as máquinas de videojogos. Tipo aquelas das naves. O divisão estava para cima. E. Tínhamos de rodar aqui. A máquina. Porque não usamos o beta. Trabalha com técnica eletrónica. A instala máquinas de videojogos. E nós usávamos estas coisas. Serviço moderno. Para fazer testes. Etc. Vocês tem tudo aqui acessível. Também se quiserem. A dificuldade. Podem escolher média. Ou seja. Se os jogos forem muito fáceis. Vocês podem. Por defeito. Acho bem média. Podem escolher Hard. Ou Hardest. Ou seja. Podem ter dificuldades ainda maiores nos jogos. E também podem escolher. Neste caso. Este jogo. Podem. Porque isto depende do jogo. Há jogos que. Permitem uma coisa. E outros. E. Por isso. Aqui. Vocês podem escolher. Entre o Easy. E o Hardest. Ou seja. Podem escolher. Fácil. Médio. Difícil. Ou muito difícil. Por defeito. Vem no médio. E também. Podem escolher. Que recebem. Uma. 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 jogar, vocês têm que pôr isto mais difícil que isto assim não rende nada, porque o homem estava a gastariedade o dia inteiro para depois só receberem 7 ou 8 moedas, estão a perceber. E também, pronto, às vezes o contínuo, ou seja, o pessoal jogava para ir no terceiro nível, voltava ao começo, jogava para ir no terceiro, voltava ao começo e nunca podiam continuar, também é mau. Às vezes até é bom permitir continuação, que assim nem que eles metam 50 moedas, eles podem ir até ao fim do jogo e está a dar dinheiro, porque ninguém gosta de estar a voltar ao começo e ter recolhido outra vez. Por isso, vocês podiam escolher nas máquinas se podiam continuar ou não, quantas vidas começavam, se era muito difícil ou não, se tinham vidas extra e tudo isto, o homem do café logo decidia se a máquina estava muito difícil, estava muito fácil e nós alterávamos consoante o que a pessoa queria. Vocês podem alterar aqui também, o que é muito fixe. E cá em baixo podem ver mesmo como é que ficavam os switches, que isto são os switches da máquina, como é que eles ficariam na máquina, porque isto era mexido com estas coisitas, com uma chave fendas nós mexíamos e isto era feito. Bem, na realidade nós agora hoje em dia só mexemos isto aqui com as tecnologias, não é? Mas antigamente havia várias máquinas que tinham se mexidas assim, havia manuais e nós tínhamos numa chave inglesa, com uma chave fendas, escolher aqui os switches para que eu ficar como a gente queria. Bem, espero que também tenham gostado desta opção. Se acharem jogos muito fáceis vocês podem torná-los mais difíceis ou vice-versa, se forem muito difíceis vocês podem torná-los mais fáceis. É mais giro assim, não é? Têm total controle sobre isto tudo. Esqueci de dizer que no MAM vocês podem gravar os jogos carregar na tecla SHIFT F7 e quando carregar na tecla SHIFT F7 escolhe uma tecla, vou carregar na tecla 1. Ok, gravei na tecla 1 e agora se eu fizer SHIFT F7 posso gravar isto noutros stages, estão a ver, posso gravar num state se eu carregar na tecla 2 ou, por exemplo, carregar na tecla 2 eu gravo num state 2 e faço SHIFT F7 e posso depois gravar isto na tecla 3 ou posso depois mais tarde, em vez de ser SHIFT F7 é só o LOAD, é assim o SHIFT, ou seja, vamos fazer Return to Machine, vamos já fazer assim, eu vou perder, eu venho aqui para baixo, vou ser comido pelos peixes, ah, fui comido pelos peixes, ok, fui comido pelos peixes, agora em vez de fazer SHIFT F7 que era para gravar, vou só carregar em F7, em F7 e ele vai sacar LOAD state e eu volto ao sítio onde estava, ok, pronto, é assim que se gravam states e voltam aos states, eu assim volto mais tarde ao jogo, talvez jogue até ao fim, um dia que esteja chateado sem fazer nada, eu jogo o jogo até ao fim e depois faço um vídeo com o longplay disto, eu tive meia hora a jogar isto e pronto, e de resto não preciso explicar absolutamente mais nada. Neste momento estão prontos a jogar, consultem os vídeos que eu tenho na descrição e que tenho aqui recomendados, que é para perceberem o que é a intercolação, as scanlines e como é que eles vão ser anotos e voadores, etc, etc, e se tiverem dúvidas sobre isto tudo, comentem o vídeo, se gostaram do vídeo, partilhem e façam like, partilhem para os vossos amigos também começarem a jogar essas coisas, porque isto é giro, e subscrevam o meu canal para estarem tentando futuros vídeos, e que eu quero também, vocês não precisam estar instalados 35 mil vídeos, eu quero lançar vídeos, às vezes eu quero para recomendar quais são os que eu gostava mais e os jogos mais famosos, e para vocês serem entretentos, talvez um por semana, por isso adeus, até ao próximo vídeo e divirtam-se. Tchau, tchau, tchau.